Mano, tem vontade de jogar... Ah, o cara caindo lá já Caciu Vou cair nessa sub aqui já, não caiu Já tá feitando os caras Ixi, sacudi um sem querer, véi Não dá nada não É que eu tomei sem nada aqui Não dá nada não É você que tá colocando aí? Não Cuidado que colocaram mina aqui dentro Tô morto, cara Como assim? Oh, minha vida Vou chegar aí Cara, eu finalizei um cara, mas ele não morreu não Agora que eu fui ver aqui, agora que eu fui dar conta Tem aqui, ó Tem base de atendidura aqui Ó, morreu, acabou de morrer Tão subindo aqui Tão subindo aqui Tão subindo aqui Ô, filha da mãe, que susto Caralho Você quase me infartou agora Você que quase me infartou Preciso pegar bala Tem, tem caixa aí Tem, tem, tem Valeu, valeu, valeu Vamos esconder nas caixas Ah, não, caixa, caixa Parece que era caixa de cozinha, pô Caixa papelão Tem, tem, tem uma caixa aí Tem outra de cá Cadê a outra? Achei Pega aí Não, ali, ali, ali Fui, fui, fui Ah, destruiu Merda Pode ficar, pode ficar Tá embaixo Ó, tá, tá quebrando L2, L2, L2 Ah, 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 ah Opa, tem outro, tem outro Finalizou? Finalizei Caralho Caramba L2, 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 L2 Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Caralho Ah, ah Ah, ah Cara, eu queria saber Da minha risada aqui Dá um tiro Dá um tiro Dá um tiro Do T2, meu príncipe Você merece todos os tiros do mundo Ó, ó, ó Linha, fia Ah, para, cara Vocês não assistem o que acabou de acontecer aqui, não? Não Não Roubei seu kill, mano Foi mal Ah, roubou? Roubei Por isso que eu vi 22, 22, 22 De repente, ela caiu Foi sem querer, não deu Eu não tinha visto não, desculpa Ô, pega aqui, ó Pega aqui, dá sua R aí Pega aqui, Scar Fael É uma coisa que eu sempre falo O que falta para o Fortnite evoluir como jogo é o respeito, cara Esses cara Esses cara tem que aprender a respeitar os jogadores, cara Ah, mano, tem uns cara que é fogado Ô, os cara veio rushar mods humilde na gente, cara Que pariu Mereceu tomar uma sova É claro Não, tem hora que beleza, né, mano Tem hora que é tensa, mano Você vai desumilde assim dos cara Ó, tem cara lá no bot Você quer ir? Bora lá Tem que pegar uma condução Ó a taticazinha azul aqui na frente, ó, nego De vez em quando os cara não respeita, mano Vem mó desumilde, pô É Não, esses dois foi puta desumilde, cara Um veio de um lado, outro do outro, cara Eles queriam amassar a gente, cara Uhum Tratando os cara como bot Eu sou bot, só que eu sou bom de mim Tá por aí, ó Ó lá, lá embaixo, ó Caramba, mano Entrou nisso faz Trinta e cinco Aí, caiu Como que é o nome desse aí mesmo, Rufino? Que esses cara fizeram aí também, esse daí O nome dele? Ué, ele te desrespeitou também, cara Ué, claro Você quer descer lá embaixo antes que a gente pegar a La Conducione? Bora, velho Você quer Barret, cara? Cara, não... Não esquenta muito com Barret, não Mas se você não quiser usar Se você quiser eu dropa, porra Antes da cara da Braga Depois de um instante Não vai ter que tirar Um instante Ahi Lá Não vai ter que tirar Vou te tirar Um instante Um instante Um instante Um instante Sabe por que que eu tô Eu tô abrindo mão de Barrett Assim, toda hora Eu tô tentando fazer uma abordagem um pouco Mais agressiva Saca? Então eu tô preferindo usar SMG como arma Secundária do que uma Barrett Tá ligado Eu uso sempre a... ou é pump ou... Pump, eu não... Ah, cara, pump é meio sussurro Eu troco por site que nem... A gente tá polícia A vantagem da pump, cara, é... O dano perto Ela atira mais por isso, porque o dano dela é focado Ah, bodeca Tá presa aí de bala, mano? Você tem quanto aí aí? 268 Faz assim, ó Pega tudo aqui e divide, ó Pega tudo e divide no meio Pronto, aí Você quer dividir a de SMG também? De... Copeta? Não, se você quiser de SMG eu te dou Eu tenho 339 Eu tô sem SMG Nossa, isso aí, cara Onde você quer ir? Nossa, a gente tá precisando Eu e o Fernando Olha Embaixo Chega um pouquinho mais pra trás Aí, aí, aí Tá bom, tá bom Vou parar Parei Lindo Caiu Caiu onde? Lindo Olha ali, ó Na frente Na frente ali, ó Na frente dele, copa Parei Gostei de trocar, mano Não tô vendo, não Ah, agora eu vi Ah, vamos Vou cá L2, L2, L2 Nossa, mano Como que o cara conseguiu isso? Nossa, o cara te rebentou, hein Aqui, ó Caraca, mano Monteiro vai tomando Enquanto nós vamos lá no outro loot Lá Ver se tem cura lá pra ti Caramba, mano Como é que conseguiu Que travessa? Nossa, tá doido Moda aspirada Tô ligado Vou só pegar Vou só pegar esses caras aqui Ai Cara, eu esqueci que o cara tá machucado Ah, tá com o kit Foi um red shot Caralho, o cara gostou de você, viu O cara gostou de você Mas você também desgostou do parceiro dele, ó Sem vergonha O parceiro dele odiou, mano Ó, outro helicóptero Você quer enxergar? Tá aqui na frente, ó Tira, tira Tira 24, 24 é um na vida, mano Sniper lá Nossa, que risco Tá Opa Tem sniper atirando nas nossas costas aqui, ó Ali, ó Agora eu vi Vou dar um sustinho, né Tem outro helicóptero aqui, você viu? Vi Parece que tá mais novo que o nosso, não parece? Tem aqui, ó Tem aqui Então vamos pegar esse helicóptero aqui Ou você quer brigar? Isso pra cá, ó Não, não, vamos pegar um helicóptero e vamos embora Esse parece que tá mais novo que o nosso Tá novo Tá brigando lá, ó Marquem esse aqui aí Só dá uma estabilizada aí, deixa eu brincar com aquela briga ali Ó, voltão, voltão, voltão Ganhou, ganhou, ganhou Recarregou? Eu vou ficar em movimento Quando carregar, você já avisa Recarregando Carregou Pior que não tem visual Só se o cara sair Então eu vou em movimento Entrando aqui, pra você não ficar de alto Vamos pro outro sniper Cadê o outro sniper? Ali, ó Os outros estavam ali, ó Aqui, ó Vambora, vambora, vambora Vem aqui, ó Estabiliza, estabiliza, estabiliza Nossa, o pé de Glepper Não é, eu chupa lá, safado Se não fosse essa Glepper, mano Eu tinha tomado uma snipada Olha, bicho Ó, ó Certa não 47, 23 Ó, ó Olha lá, estampando Você quer voltar? Não, não, não Vem embora, vem embora, vem embora Ele foi de Glepper Mano, eu acertei uma na chata dele Dessa estrangeira aqui Na verdade, duas Um de 47 e um de 23 Brable O cara chorou Você viu ele com a frente? Vou achar um jeito aqui de pousar o helicóptero na montanha aqui, é osso Vou pegar esse matinho aqui Ó, o helicóptero Ó, o helicóptero Nas costas, nas costas 24 na vida Derrubando Recarregando O piloto tá basicamente no urb Tá Ele tá subindo Ele tá acima de você Jampou O amigo dele tá embaixo O amigo dele tá aqui ó Outro helicóptero Descer no amigo dele Ixi, pera aí que eu só acordei o cara sem querer Ele tá vazando, deixaram amigo pra trás O helicóptero tá voltando Tá não Mas eu já rasguei o cara Acabou minha munição, mano Nossa, é de AR Vou precisar da SMG agora Tem um SMG verde aqui, ó Você tá com bala? Tem, de SMG eu tenho Cara, é de AR, eu tô com um pouquinho aqui também Ah, dá nada não Eu vou de sniper, mas Caralho 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 Tá aqui ter coragem de esgredir Apertura de shield não Não tô bem Opa Lá, ó Hora do parquinho, ó Tô vendo lá Tão trocando lá Você quer chegar mais perto Ok, ó Falta pouco Peraí, metem Que mulher é meu bom Vou ter que ir mais perto Nossa, mano No pé Foi quase, mano Que eu acertei o tiro Mas eu não tenho que ofensivar, mano Ó, tem cara aqui, ó Eu não tenho munição Eu não tenho... Quer pegar o helicóptero? Quer subir? Quer ir pra subir os caras? Quer derrubar a base? Tem cara embaixo Tem cara em cima Vamos tentar derrubar essa base Olha o cara ali, mano 33, no de baixo 34 na vida 2 de 34 mesmo Ah, mano Tão me acertando da onde? Derrubei lá Derrubei o de cima Que você acertou Tá ligando Tá ofensivando, pô? Derrubei Tá aqui, ó O que sobrou Muita bala de AR eu tenho Prepara aí que eu... Ele vai descer aí Tem rocket Você quer rocket? O que tá lá em cima vai descer? Não, já matei o de cima Ah? Que isso? Desce aí Desce aí Sniper, sniper Ele tá embaixo aqui da gente Esse aqui, ó Tá bem aqui, ó Mano, você tem muita de SMG? Tenho Tenho, tô com... Aqui, ó Aqui, ó Vou dropar tudo de SM, aqui, ó Ó, o cara tá aqui, ó Certo, certo Ele tá aqui com a gente Tá Oh, dropei de AR, velho Foi Eu fiquei sem Tem como você dropar um pouquinho? Eu tô com 30 de AR Nossa, valeu, valeu, valeu Carregando Carregando tudo, hein Ó, de rocket eu tenho 4 Caralho Nas costas, nas costas Onde, nas costas? Vem daquela box ali? 44 aqui, ó Ah, mano, o cara não morre, mano Aqui, ó Tá aqui, ó O cara não morre não, mano Morre Morre Fia da mãe Pior que essa aí foi tá batendo pra caramba, né, mano Vai Pega o kit, pega o kit Eu dou o shieldinho lá Pega só o kit Eu larguei a rocket Beleza, beleza Só tem mais um, mano Só mais um Aqui, ó Entra aqui, ó Eu vou construir uma box aqui, ó Usando o kit Pode, pode ficar de boa que eu vou ficar segurando Achar ele e vamos ofensivar, mano Ó, tá vindo, tá vindo Ó, rocketou Rocketou Lá de cima Tomando um shield Ele tá lá em cima Tá lá em cima E é dele Ó, ele vai mandar outra Ele vai mandar outra bala de sniper pra cortar o E vai snipar Isso Ó, tô vendo ele Ele é meio emocionado Ó, dá pra nós fazer uma base aqui, ó Nossa, eu devia ter trazido uma Ó, barret Vou dar uma Toma, tiozão Vou dar uma enganada nele Já aceitou? E prossegue Não, aqui ó Já pode vir aqui, ó Não, relaxa É só pra enganar ele Só pra fazer ele gastar metes e deixar ele emocionado Demorou Com ele vai ter que seguir Como ele tem rocket Ó, ele já tá coletando metes, ó Então ele tá fudido Ó, ele vai dar um tiro de baixo Ele vai tentar ganhar na roca Cuidado, cuidado, cuidado Pressionado Pressionando Pressionando Ele não acertou um tiro, mano Quebrei o shield Quebrei o shield E três de vinte e três nele Recarregando Bebi um shield Ofensivão de novo Aí, cada um do lado Isso aí Ele tá na vida, mano Ele tá na vida Tá, rasgadaça E aí, vai ter que me mover Ah, bravo Eu sei que você tava de mim Demorou É o Chupa Não, ele tá na vida Calma, calma, calma Não, 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 não Ah, pera Quanto kill, quantos kill Cara, não sei Eu acho que eu fiz umas duas Eu acho que eu fiz umas duas Eu acho que eu fiz umas duas